Oi gente linda! Tudo bem meus amores? Hoje vou fazer uma receita de feijão da Tati. É uma das minhas receitas, porque eu não faço o mesmo feijão sempre não meus amores. Eu vou variando o tempero, esse é um dos temperinhos que eu vou mostrar para vocês. Uma das receitas, certo? Clicou, visualizou, dá um joinha, se inscreve aí no canal da receita da Tati, que é só alegria! Vamos a nossa receita maravilhosa! Vamos aos ingredientes do nosso feijão. Aqui eu tenho 1 kg de feijão, deixei 30 minutos na água de molho, 30 minutinhos, ele é novo. Esse feijão que eu estou usando é o feijão carioquinha, certo? Aqui eu tenho 200 gramas de carne de sertão. A carne seca, a carne salgada. Olha meus amores, a carne seca, vocês tem que dessalgar ela, certo? Eu vou ferventar ela, passar em uma ou duas, dá uma só uma ferventadazinha. Se tiver muito sal, vocês colocam duas vezes para ferventar e tirar, troca a água. Só vou ferventar uma vez. 200 gramas de carne de sertão, 200 gramas de bacon, 250 gramas de chouriça ou calabresa curada, defumada, e 250 gramas de costelinha de porco fresca, não está salgada. Essa costelinha é fresca. Duas cebolas médias cortadas, um tomate maduro, uma porção de coentro a gosto, um pimentão verde cortadinho, uma colher de sopa de cominho e pimenta do reino, uma colher de sopa de corante ou o mesmo colorau, três folhinhas de louro e cinco dentes de alho. Vamos continuar a nossa maravilhosa receita de feijão. Pronto, meus amores, aqui minha panela já está aquecendo, vou colocar um fiozinho de azeite, muito azeite não, pode ser banha de porco, um fiozinho de azeite para o bacon ir fritando, né? Aqui, ó, o bacon cortei aos pedacinhos grandes, certo? Para diminuir. Eu não gosto de cortar muito miúdo, não. Aí aqui eu vou dar uma refogada, um bacon. Aqui, meus amores, ó, eu cortei já tudo, a calabresa, cortei a calabresa, ó, já cortei a costelinha, a carne. Como eu falei com vocês, eu dei uma fermentadazinha, porque eu não dissalguei um dia de noite, então eu dei uma fermentadazinha, passei só em uma água. Aí aqui agora, dá uma refogada, um beijo, para ajudar a derreter mais um pouco. E aí eu vou colocando os outros ingredientes em seguida. Pronto? Pronto, o nosso bacon. Já dei uma tostadinha, ó, já fritou, tá vendo como está lindo, maravilhoso? Já soltou um pouco de sabor, uma gordurinha. Eu coloco o bacon, um pedaço grande, porque no que ele vai fritando, ele já diminui. Então, se cortar miúdinho, ele vai sumir. Certo? Então aqui já dei uma fritadinha no bacon. Agora eu vou colocar, ó, a carne. Opa, maravilha! Ó, a carne. Aqui agora, deixa eu colocar tudo, para ficar prático. A costeirinha. Vamos colocar logo também, ó. Aqui. Eu também gosto de cortar, não gosto de cortar assim, não, porque ela sonha, ó. Tá vendo aí os pedacinhos? Mas eu nem odeio da espessura. Aí vai do gosto, né? Eu pedi que gosto de cortar miúdinho. Eu gosto de cortar graúdo, porque aparece no feijão. Aqui agora, como eu coloquei o bacon primeiro, ele derreteu a mentirinha, então vai saborizar o resto da carne. O segredo é esse, meus amores, de se colocar primeiro o bacon. E como o bacon tem gordura, ele vai soltar gordurinha e saborear as outras carnes. Eu vou dar mais uma fritadinha aqui, antes de colocar o outro ingrediente. Só esperar o próximo ingrediente, do feijão, da pátria. Vamos ver. Aqui é rapidinho, deixa eu dar uma fritadinha. Prontinho aqui. A carne tá fritando. Aqui agora, ó, eu já vou colocar a metade da cebola, certo, ó? Ó, a metade. Se a outra metade, eu vou passar no liquidificador. No caso aqui, eu tô colocando uma cebola. Já vou colocar também o alho. A metade também do alho, ó. A cebola eu não vou passar no liquidificador, não, meus amores. Vê se atrapalhou. Desculpa aí, meus amores. A cebola eu não vou passar no liquidificador, não. A cebola e o alho restante que ficou lá, eu vou finalizar o feijão. Depois que a gente tiver cozido, eu finalizo. Vamos esperar aqui agora, dar uma refogadazinha. Certo? Vai ficar maravilhoso aqui. Deixa ela refogar. Já vamos para o próximo ingrediente. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Aqui agora, a segunda etapa do nosso feijão. Vou colocar o pimentão no liquidificador, o tomate maduro, o cheiro verde, o laço de cheiro verde, a gosto. Vou colocar um pouquinho de água só para bater. 100 ml de água. Se essa quantidade não der, a gente coloca mais. Mas o mínimo de água. Matheus, vamos levar para a panela. Pronto, pessoal. Aqui agora, dá uma olhadinha na carne, como está, ó. Bota tudo refogadozinho. Alho, cebola. Dê um sabor especial na nossa carne, que está aqui. Agora, vamos bater a nossa mistura, ó. Colocar aqui junto. Já bati, então, aqui. Lembrando que eu bati aqui coentro, tomate e um pimentão. Então, vamos bater aqui. dar uma mexidinha. Gente, eu esqueci de falar para vocês, quando vocês começar a fazer o processo de vocês, aí que colocar as carnes para rechear, o alho, essa coisa. Enquanto vai recheando, vocês colocam a água no fogo para ir esquentando, certo? Minha água já tem, estou com água quente aqui já. Certo? Estou com água quente para colocar aqui no feijão. Vamos dar uma misturadinha. às vezes eu faço sem esse tempero aqui, meus amores, que eu botei agora, que eu bati no hígado sem o tomate, sem o coentro e o pimentão. E às vezes eu faço assim para diferenciar o feijão. O sabor fica diferente. Porque fica enjoado, não é você fazer só um tipo de feijão, aí eu gosto de variar. Depois eu vou fazer outra receita de feijão, certo? Para vocês. aqui agora vamos colocar o feijão. Espera dar uma fervorinha aqui, ó. Está vendo? Espera dar uma fervorinha, já começou a ferver. aqui agora já vamos acrescentar o feijão. Se quiser diminuir a receita, que você estiver achando que um quilo é muito só de menino. Lembrando que o feijão foi catado, lavei, troquei a água e eu fiz o que, meus amores? deixei 30 minutinhos na água de muro. Aqui agora nós vamos colocar água. Água quente. Aqui eu tenho mais ou menos dois litros de água. Depois eu vou falar a quantidade certa para vocês que eu estou colocando. mas aí vocês olham aí o limite da panela, né? Porque na toda panela de impressão marca o limite. Aqui, o meu é aqui, está vendo? Até essa marquinha aqui eu posso colocar água, ó. Se quiser diminuir a receita, pode diminuir a receita. Gente, quero falar para vocês também, se o feijão de vocês não for novinho, for mais velho, tiver com o feijão assim mais velho um pouco, deixa mais tempo de molho, certo? Deixa mais umas três horas de molho para poder fazer esse processo aqui. Pronto. Já deu o limite. aqui eu coloquei aqui nessa panelinha aqui mais ou menos uns dois litros de água. Sobrou aqui em meio, acho que é. Mais ou menos um litro e meio de água. E aqui, ó. Estou dando a base para você desabra. Aqui agora, vamos colocar, ó, o nosso cometa cominho, o nosso colorau. Quem não gostar do colorau? Coloca safrão, certo? Coloca safrão. E o nosso pulo do gato, gente, a nossa folhinha de louro, as três folhinhas de louro. Vamos tampar, esperar pegar a pressão, contar 15 minutinhos. Não, vamos ver. Se 15 minutinhos, deixa eu ver. Vou tampar. E creio que seja 15 minutinhos. Sempre eu faço com 15 minutinhos. Como esse feijão é bem novo, eu vou falar para vocês o tempo certo. Aqui, pessoal, ó. A cebolinha que gostou. Vou refogar a cebola. Vou colocar no feijão. Vou dar uma refogada com a cebola no ar. Essa cebola, assim, refogadinha para finalizar no feijão, fica maravilhoso. Tudo legal. Eu coloquei apenas o fiozinho de azeite, azeite de oleva. Mas você pode também colocar o óleo, né? O óleo normal que vocês têm em casa. Óleo de milho, óleo de soja. O abanho é de porco. Vou dar uma refogada. E se tiver uma murchadinha aqui, eu já coloco o alho. Porque se eu colocar o alho primeiro, o alho pode queimar. Porque o alho é mais rápido do que a cebola. E o alho junto com a cebola, o alho queima também. é sempre mais rápido. Aí, então, eu refogo primeiro. A cebola, aí, logo, logo, já acrescenta o alho. Já dá mais uma murchadinha. Colocar o alho. Tem que refogar, eu já coloco no feijão. Pronto, pessoal. Aqui já, a pressão já saiu. Vou tirar a máscara. A pressão saiu. Feijão secou. A água ficou apenas 20 minutos. Aí, eu vou acender o fogo novamente. Vou acrescentar um pouco de água quente. Certo? Porque a nossa água secou aqui, ó. Colocar um pouquinho de água quente. Porque a água secou. E a... Isso aqui foi a cebola. Eu tô recheando. Tô recheando a cebola aqui do outro lado. Aí, a colher pingou aqui, ó. Um pouquinho só. Certo? Pra o nosso caldo ficar grosso. Eu não gosto de feijão ralo, né? Eu gosto de feijão com o caldinho grosso. Aí, 20 minutinhos. Pegou a pressão, deixa 20 minutinhos. Aí, desliga. Pronto. Acendi o fogo aqui novamente, viu? Agora, a gente vai deixar o nosso caldinho engrossar. Agora, eu vou jogar o alho e a cebola que eu acabei de rechear. Rechear ou refogar, tudo é a mesma coisa, pessoal. Eu tenho o costume de falar rechear. Aí, tem pessoas aí que me corrigem. É rechear não, Tati. É refogar. Eu falo rechear, refogar, fritar. Vocês entendem aí, né? Pois muito bem. Estou refogando o alho e a cebola pra colocar no feijão pra finalizar. Dá um sabor especial. deixa eu ver aqui o sal, se tá ok. Aqui, agora, eu vou acentuar o fogo aqui, ó. Que é pra o caldinho engrossar um pouco, certo? Deixa eu ver aqui o sal, se tá legal. Ah, olha essa. Pronto. O sal está maravilhoso. Não vou acrescentar e colocar a sal ainda. Aí, vocês experimentam aí também e corrigem o sal. Só corrigem o sal no final, porque as carnes tem sal, né? A carne salgada, a chouriça, o bacon. Certo, meus amores? Deixa eu dar uma fervurinha, coca. Gente, vocês sabem como isso aqui fica uma delícia. Aqui, já refoguei, agora eu vou colocar o alho e a cebola. Dá pra pegar aqui? Ó. Pronto. Ó. Tá vendo que o caldo, ó, já tá engrossando. Pronto. Aqui, agora, dois minutinhos, o caldinho já engrossou. Já desliga, meus amores. Vamos experimentar o feijãozinho. Vocês podem ver, ó, o grão saiu inteirinho, está macio. o caldo grosso. Vamos experimentar o nosso feijão. Maravilhoso. Muito bom, delícia. Vou pegar a faca pra cortar aqui. Ó que delícia. Dependendo do feijão de vocês, vocês deixam 15 minutos, aí de estampa pra olhar. Deixa a pressão sair. Pegou a pressão? 15 minutinhos. Aí dá uma olhada. Se vê que o grão ainda continua duro, aí coloca mais cinco minutinhos. Certo, meus amores? Aí vocês vão ver. Porque às vezes tem um feijão mais novo, outro mais velho, mais duro de cozinhar, né? O mais velho é mais duro. Leva mais tempo no fogo. Ó que maravilha. Esse meio aqui foi 20 minutinhos, ó. Gostou? Dá um joinha no feijão da Tati. Que é só alegria. Dá um joinha, se inscreve aí no canal. E, meus amores, até a nossa próxima receita. Tchau. Beijos.